Fala aí guris, gurias massa do YouTube, aqui quem fala alguém, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2018, gurisada E hoje aqui pra iniciar a nossa nova série de Master Liga aqui no canal Como eu prometi pra vocês, a gente vai fazer uma Master Liga com um time de São Paulo Que nesse caso foi o São Paulo, no PES 2017 a gente fez com o Corinthians, certo? Espero que no PES 2019 a gente faça com o Santos ou com o Palmeiras, certo? Vamos tentar em cada PES fazer aí com o time de cada região E eu prometi pra vocês também que é fazer o próximo com o time do Rio de... Perdão aí, com o time do Rio de Janeiro, né? Como no 2017 a gente já tinha feito com o Flamengo e vocês pediram muito pra eu fazer com o time do Vasco Porque além do time do Vasco não ter ganho tantos outros títulos assim ultimamente A gente vai buscar alguns títulos aí com o Mundial de Clubs Muitas pessoas dizem que o Vasco é bicampeão mundial, outras dizem que não Enfim, coloque aí nos comentários se você é Vascaíno Se você também não é, fique tranquilo porque essa série aqui a gente vai jogar ela livremente Poder contratar qualquer jogador aqui que esteja atuando na América do Sul, né? Pra ficar bem bacana aí Sem esse negócio de, ah, não vai ser real, não vai ser real Vamos tentar fazer uma série bem divertida aqui no canal Eu vou fazer com o Vasco dessa vez Como time do Rio de Janeiro E vamos lá Vamos tentar fazer algumas temporadas aí Vai ter rebaixamento, vai ter muita coisa Então eu espero que vocês curtam essa série Que vocês deixem o seu like, deixem o seu comentário Vamos tentar fazer uma das melhores séries de Master League assim como foi a do São Paulo Enfim, e depois Se sobrar um tempo ainda, além do PES 2019 A gente vai aí pra Minas ou pro Sul Vamos ver onde que a gente vai fazendo aí Mais tranquilo, vai ter basicamente Série de Master League aqui Com todos os clubes E eu espero que vocês apoiem Essa série mais uma vez Bom, a gente vai jogar no modo desafio Que a gente pode ser mandado embora Como eu estarei o patch agora da BM Pass Ele não tá com lenda ainda A gente vai ter que vencer algumas partidas aqui no Estrela Pra liberar o lenda, né? Se você quer esse patch com rebaixamento E todos os uniformes, todas as faces Tudo, primeiro link na descrição Lembrando que se você comprar antes de 5 de maio Você vai pagar somente 19 reais, certo? Se você comprar no dia 5 de maio pra frente Você vai pagar 30 reais Então aí você economiza aí Uma graninha, economiza 10 reais aí Se você tiver o PES pro PC Bom, Real Brasileiro A gente tá jogando aqui jogadores clássicos não Ligas adicionais sim Aqui eu vou colocar todos os dias Porque a gente vai tentar montar o time aqui E contratar o jogador certinho Bom, já coloquei aí Já fiz o nosso treinador aí Coloquei aparece, mudei um pouco o cabelo Coloquei um óculos Colocamos o nosso nome A gente vai ser o treinador aqui do Vasco da Gama Vamos chegar aqui pra tentar fazer história Nesse clube, né? Do Rio de Janeiro E vamos ver se a gente consegue ganhar os campeonatos, né? A gente vai usar a escalação aqui do time, né? Então aqui a gente tem a Liga da Argentina Série B da Argentina Tem Paraguai Mano, tem tudo A relação aqui A gente tem Libertadores Sul-Americana Recopa, Mundial de Clubes A Copa do Paraguai A Supercopa Pra todos os campeonatos aqui Que você quiser jogar Tudo perfeitinho E tem os outros campeonatos do mundo aqui também Bom, a gente vai jogar aqui com a Série A Lembrando que vai ter rebaixamento Então a gente vai ver quem vai cair ou não Pra Série B E quem vai subir da Série B pra Série A, né? Pode ser ainda Nesse PES ainda Eu faço ainda Alguma Master League Com o time de Série B Seria legal, né? Fazer um time de Série B aqui Escolher um time desse aqui da Série B Pra tentar subir pra Série A Pra tentar ganhar campeonatos na Série A Pra tentar jogar Libertadores Pra tentar ganhar Libertadores E ainda ganhar o Mundial, né? Seria muito da hora Bom, vamos lá com o Vasco então Eu vou escolher aqui o Vasco da Gama Certinho Aí estamos A gente tá entrando aí na sala de conferência, né? Pra dar aquela entrevista A gente foi contratado como o novo técnico aqui do Vasco da Gama Chegamos aí Em agosto de 2017 Você assumiu a vaga de técnico do Vasco da Gama Olha aí os patrocínios ali atrás, hein? Ó, clube do Vasco ali Muito bacana, né, mano? Caixa, Brahma, AM4 É, velho Só os patrocínios Master aí Os caras bancando a gente aí Fala, ó Chega aí que os patrocínios vão bancar tudo Vão trazer os jogadores Os jogadores que você quiser Pra você ser campeão Então a gente tá Olha, com o secretário do time O cara deu parabéns pra gente Sou secretário, não posso esperar Os funcionários estão a garantir que você tenha informações necessárias Na função do clube O jogador da experiência está aberto Significa que você tem um mês Pra preparar o seu time Para a próxima temporada Ó, chegamos na pressão já, hein? Começa o Brasileirão Anuncio da convocação E eu acho que o Vasco não participa da Libertadores no primeiro ano Ó Você vai adorar trabalhar no Vasco Precisamos nos classificar pra Libertadores Ou pelo menos pra Copa Sul-Americana Não podemos pensar em brigar pra não cair Ou seja Vai ser legal no Vasco Porque a gente não vai disputar a Libertadores no primeiro ano E nem a Sul-Americana A gente vai ter que ganhar campeonatos pra participar Desses campeonatos maiores Que é como se a gente estivesse na segunda divisão Pra participar desses campeonatos Pra depois ainda tentar ganhar um Mundial de Clube Mano, vai ser muito da hora, velho Não vai ser tão fácil assim de a gente chegar e já participar, entendeu? Isso vai ser legal Porque vai ser mais um desafio, né? Bom, status do time Poucas coisas essas pessoas veem aqui nessa parte Ó, classificação dos clubes A gente tá na posição de 89 aí Nem sei como é que se fala esse nome Normalmente é 89, acho que é assim, né? Confiança do proprietário, 50% Por enquanto nada Espírito de equipe, 75 Força do time, 77 Tendência de habilidade O principal atacante que a gente tem é o Paulinho E o capitão é o Martim Silva Que é o goleiro, né? Satisfação do time, 58 Você vai adorar o seu trabalho do Vasco Mas estou sentindo que você vai conseguir grandes feitos aqui Vamos ver Bom, o time do Vasco está desse jeito aqui, ó É um estilo que eu gosto muito de jogar E dessa vez eu não vou abrir mão de jogar com laterais Muitas vezes as séries eu começo com laterais Depois mudo pra 3 zagueiros, né? Mas a gente vai jogar até o fim dessa série Jogar desse jeito, cara Com 2 laterais e 2 zagueiros A gente vai jogar nesse esquema 4 alguma coisa Esse esquema eu acho interessantíssimo Que é o 4-3-3 ou 4-2-1-3 Mas aqui tem dois volantes Eu prefiro jogar com dois meia-atacantes Um time mais ofensivo, certo? Tipo jogar esse Giovani Augusto pra cá Jogar o Érito ali pra frente E deixar só o volante aqui com o Desabato, certo? Paulinho ali pela ponta Novão, 17 anos Eu não sei se esse over dele está meio OP Pra 17 anos Mas é o que está aqui, velho E a gente vai jogar desse jeito aqui, certo? Se vocês acharem os overs meio exagerados Meio exagerados Mas eu acho que de todo mundo O over está meio que na mesma pegada, certo? E aí a gente pode até alterar depois Mas eu acho que está bom do jeito que está aqui Eu acho que está suave Tem esse Riascos Cara, o time do Vasco É bom, tem muitos jogadores Tem muitos jogadores mesmo Muitos jogadores mesmo aqui E a gente vai ter que, mano Mexer aqui Os pauzinhos pra tentar O Hildo aqui O Hildo pode jogar também É fim, né? Bastante interessante aqui Todos os jogadores estão aí Bom, aqui estão os treinos dos jogadores A gente tem três goleiros Tem o Martim Silva Tem o Gabriel Félix E tem esse João Pedro Certo? Temos vários zagueiros aí Aliás, deixa eu colocar aqui por posição Pra ficar mais fácil Ó, vamos lá então Três goleiros a gente tem A gente tem vários zagueiros aqui A gente tem aqui o Ricardo Graça O Erle Esse, o Erasmo aqui Paulão E também temos o Breno Lateral esquerdo Temos quatro laterais esquerdos Aqui a gente vai ter que dar uma liberada aqui Nos jogadores Lateral direito Só dois volantes A gente tem muito volante Aqui tem quatro volantes De MLG só temos dois E meio atacante Temos dois aqui Ponta esquerda Temos três jogadores Ponta direita Temos quatro jogadores E de atacante Temos três centroavantes aí Bom, o time aqui Ele tá meio no limite De jogadores já A gente tá estourado De jogadores A gente vai precisar vender alguns Logicamente Fazer caixa Pagar o salário dos jogadores Tentar trazer outros jogadores Aí também pro time Eu sei que vocês vão querer Que a gente contrate vários jogadores Não tem limite aqui Grisada Por exemplo Vamos contratar por exemplo Sei lá Vou contratar O Dudu Vamos contratar o Romero Vamos contratar Sei lá O Lisiero Vamos contratar Aquele Rodrigo do Santos Bruno Henrique do Santos Mano Vamos contratar Quem tiver que contratar A gente vai contratar Pra montar um time bacana Certo? Porque eu acho que o Vasco Tá em nível aí De trazer os jogadores Tem o Diego Souza Que parece que tá voltando pro Vasco O São Paulo parece que dá uma barrada Vai tentar Recuperar ele lá Então Qualquer jogador Pode jogar aqui no Vasco É só a gente chegar Vender os jogadores Fazer um negócio legal Pagar E trazer o jogador Então eu quero saber O que vocês acham Que a gente deve trazer Pra arrumar esse time do Vasco Ou se o time já tá bom assim Eu também não quero mudar muito Desconfigurar muito o time A gente precisa testar primeiro né Afinal de contas A gente vai ter Várias temporadas aí Pra montar um time bacana E pra tentar se classificar E pra tentar se classificar ainda Aqui a gente tem Aqui a gente tem Três laterais O Paulinho O Paulinho é novo Tem velocidade Tem uma resistência boa O Paulinho vai destruir hein mano O Giovanni Augusto já é um pouco mais velho né Era jogador do Corinthians aí Tem pouca resistência 69 Então aí A gente vai ter que moldar o time Tem um O Desabato Que parece ser muito bom Temos o Eriton também Que era jogador de São Paulo Também parece ser bom O Breno aqui Então vamos lá É isso aí Cruzada Coloquem nos comentários Aí o que a gente deve fazer agora Com essa série aqui Jogadores Essa formação mesmo Que a gente deve jogar Buscar os campeonatos Lembrando aqui O Vasco tá aqui ó Então a gente participa Somente do Brasileirão Certo? Campeonato Brasileiro Começando aqui No meio do ano É um problema Por quê? Porque como as ligas Elas foram invertidas Aí a gente tem Esse pequeninho problema aí Que quando você joga Com a liga normal Você começa em janeiro Mas como Tem que fazer inversão Pra ter a série B E as demais ligas Aí a única coisa que acontece É que a temporada Começa em agosto Aí não tem como mesmo Não tem como Se Eles fizessem Pelo menos a liga fake Série B fake Aí daria pra jogar Direto de janeiro Mas É a única coisa Que não dá pra fazer Então A gente joga mais ou menos Com o calendário De fora Mas não importa muito isso Porque ninguém liga muito Pra data A gente liga mais Pros jogos que vão acontecer Então a gente vai participar Do Brasileirão E Aqui tem já O último dia da janela De transferência A gente tá bem aqui Um dia de negociação Tem bastante tempo Pra gente conseguir Fazer as contratações E vamos aí Brasileirão Se eu não me engano Aqui ó Começa a Copa do Brasil Que a gente vai disputar também São os únicos Dois campeonatos Que a gente vai jogar Nesse ano Copa do Brasil E Brasileiro Certo? Vamos ver se a gente consegue Classificação aí Pra Libertadores Ou pelo menos Pra Sul-Americana E vai ser interessante Já Pra gente Vários outros times aí E vamos ver Que a gente vai conseguir Vai ser bem interessante Porque vão ser Só duas competições Vão ter poucos jogos Vai passar mais rápido Esse ano E a gente vai brigar aí Pra participar das competições Mais acima Beleza, gurizada? Espero que vocês tenham curtido então Não esquece de deixar seu like Explode Os likes aí Explode os comentários Todos os jogadores Que vocês querem E é isso aí, mano Lembrando que a gente vai jogar Aqui com o estádio próprio Do San Genuário Vai ser muito da hora Vamos jogar aqui Com a narração bacana também E muito obrigado por tudo Vou ficar nessa aí Se você quiser esse patch Desse jeitinho que tá aqui É só clicar no primeiro link Da descrição Patch da BMPass Faz a pré-venda aí Dia 5 de maio Vai ser enviado pra você Pra você poder instalar No seu PC E jogar aí Desse jeito que a gente vai jogar aqui Beleza? Muito obrigado por tudo Vou ficar nessa aqui Então até o próximo episódio Abração Fui Life is good